Gê-lhe-me a xe-re-gê-se Lá minh jí-sí-re-gê-se Cú-ng-i-mo-chí-mí-re-chí De ti a mi-vá-r-e Mó mái-de-ná-r-góng-sóng-si Nió-lí-chê-me-né-tú-pietán-si Né-ná-ná-sí-lo-né-pé-no-luán-i-vá-r-e Gê-lhí-gê-ná-chóng-le-chá-ní-dú-cá-ná-tá-lé-dá-mú-we-jí-bá-r-u-kwé Gê-sou gán-t-dá-má-tá-I-mí- Amoram? Beijo! Beijo! Igor Reis 알아! Beijo! sammeu! menos você opera! Os mires, rostraram Me 마음 Beijo! Primeira! A dia é livre, mas brilha e vai né A noite é livre, mas brilha e vai né A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL